Que a sua vida seja visitada pelo Senhor nosso Deus nesta manhã. Nesta manhã eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículos 37 a 41. Nós não podemos olhar para o livro de Atos, dos Apóstolos, especialmente neste acontecimento, e ter uma conclusão equivocada de que a igreja surgiu a partir de então. Não, a igreja existia, mas é verdade que a partir deste evento, a igreja, na sua dinâmica, ela vai evidenciar algumas características muito importantes e é fundamental então que esse texto que nós vamos ler hoje seja compreendido dentro desse contexto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 a 41, está escrito assim. Ouvindo-lhes estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, diz a palavra de Deus. E agora, o que fazer? É o tema da nossa mensagem. E agora, o que fazer? Eu convido você, mais uma vez, a fechar os olhos e a buscar o Senhor. Deus, nós te adoramos nesta manhã e o fazemos por meio de Jesus. Porque só por meio de Jesus é possível adentrar a tua presença, ser acolhido por ti, ser amado pelo Senhor nosso Deus e, portanto, nós nos alegramos pelo Senhor Jesus, o nosso mediador, aquele que foi o nosso substituto, que levou sobre o madeiro os nossos pecados e conquistou para nós o livre acesso à tua presença. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, que não poupou o seu único filho, pelo contrário, antes o entregou por nós. Bendito seja o Senhor Jesus, que venceu a morte que está assentado à direita de Deus o Pai. Bendito seja o Senhor Jesus, o Messias, o Redentor eterno da nossa vida. Bendito seja o Espírito Santo que veio morar em nós, que tens nos santificado, que tens iluminado o nosso entendimento, que tens nos conformado à imagem do Filho eterno de Deus. Espírito Santo que aqui se encontra em nosso meio nesta manhã, Espírito da Palavra, visite o coração da igreja nesta manhã, alentando, dando disposição e levando o pensamento de cada membro do corpo de Cristo aqui nesta manhã, cativo ao Senhorio de Jesus. Ó Espírito Santo, tome este vaso de barro nas Tuas mãos e manuseie, conforme o Teu querer soberano, para que a Palavra do Senhor alcance a nossa mente e o nosso coração nesta manhã, nos desafie, nos transforme, endireitando os nossos passos e, ó Deus, nos habilitando para realizarmos a obra para a qual nós fomos chamados. Nós te pedimos isso, ó Santíssima Trindade, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última mensagem que nós proferimos a partir deste livro, nosso último encontro, numa manhã de domingo, nós falamos sobre o primeiro sermão cristão. E é importante nesta manhã nós entendermos que este primeiro sermão cristão proferido pelo apóstolo Pedro, ele surgiu e ele foi proferido para responder a pergunta, o que é isto? Como você pode constatar no capítulo 2, no versículo 12. Pedro, então, para responder aquela pergunta, dentro daquele contexto em que o Espírito Santo tinha sido derramado sobre a igreja, ele, então, discorre provando que o acontecimento ali que os irmãos, que os ouvintes presenciaram e estão curiosos para entender e que desenvolve também uma reação de zombaria, Pedro vai fazer a amarração da profecia, da escritura profética com os eventos históricos e com a pessoa histórica do Senhor Jesus em que os ouvintes tinham conhecimento. E Pedro avança na sua pregação evocando as escrituras o tempo todo para alcançar e comprovar para os seus ouvintes que Jesus Cristo, aquele que foi morto na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que foi assunto aos céus e assentou à direita de Deus o Pai, era o Messias, era o Senhor. E, portanto, dentro dessa exposição, agora, quando Pedro finaliza a sua mensagem, nos seguintes termos, como nós vemos no versículo de número 36, esteja absolutamente certa, pois, ó toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu quero que você entenda, portanto, o seguinte, a mensagem foi proferida para responder uma pergunta e agora, quando Pedro termina a mensagem, essa mensagem faz com que esses ouvintes elaborem uma pergunta. A mensagem foi proferida para responder uma pergunta, o que é isso? E agora, a mensagem faz com que os ouvintes perguntem o que faremos? O que faremos? Eu não sei se você já viu, já ouviu, ou se já aconteceu com você mesmo diante de uma situação em que você leva as mãos sobre a cabeça e diz o que foi que eu fiz? O que eu fiz? Como que numa espécie de desespero. Não sei se você já viu essa cena ou se isso já aconteceu com você. Às vezes, numa situação corriqueira, numa situação pequena do dia a dia e você fala assim, olha, o que que eu fiz? Não sei se isso já aconteceu com vocês. O que está acontecendo aqui é uma coisa mais grave do que isso. A pergunta em que essas pessoas fizeram os apóstolos vai mais ou menos nessa direção. O que foi que nós fizemos e como encontrar uma solução para resolver o que está acontecendo conosco diante da situação na qual nós nos encontramos diante disso que a mensagem alcança o nosso intelecto, alcança ao nosso coração? O que faremos? O que faremos? Nessa manhã, meus irmãos, eu quero destacar à luz desse texto quatro lições, quatro verdades acerca deste acontecimento. O coração tocado, a culpa aguçada, a orientação dada e a palavra aceita. São essas quatro verdades que nós vamos, procuraremos destacar nessa manhã. O coração tocado, a culpa realçada, a orientação dada e a palavra aceita. O coração tocado. Nós vamos perceber, meus irmãos, nesse texto, conforme nós lemos no versículo de número 37, que a força da argumentação lógica, a coerência da exposição das escrituras, a eficácia da pregação ungida de Pedro, fez com que a mensagem anunciada atingisse o coração daqueles ouvintes. você vai perceber que Pedro, ele argumenta e ele argumenta de modo incisivo, lógico, a fogo, a poder nas suas palavras, porque o Espírito Santo conduz esse homem, conduz a pregação do Evangelho e à medida que ele discorre, tomando as escrituras como base da sua pregação, os eventos históricos, essa mensagem alcança de modo enfático e poderoso o coração dos seus ouvintes. E o texto registra que, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se lhes o coração. A ideia aqui, este verbo só aparece aqui nesse texto, do Novo Testamento. E a ideia aqui é que o coração desses ouvintes foi enferruado foi aguilhoado, foi ferido numa linguagem incisiva de que um instrumento usado pelo Espírito Santo catuca o coração dos ouvintes, inquietando o coração dos ouvintes, fazendo com que um desconforto seja gerado no coração daqueles ouvintes. A mensagem cristã é importante dizer ela é endereçada, a mensagem cristã é endereçada terminantemente ao intelecto e à razão. Mas além disso, a mensagem cristã que atinge o intelecto, que faz com que as pessoas, pessoas que foram criadas à imagem de Deus, pessoas que são inteligentes, pessoas que raciocinam, pessoas que interagem com aquele que está falando para tirar conclusões, pessoas que são criativas, mas pessoas também que têm emoções, essa mensagem, além de alcançar o intelecto, atinge as emoções daqueles ouvintes. Mas, mais do que isso, a mensagem não só alcança a razão e as emoções dos seus ouvintes, mas como ela também faz com que a avolição, a vontade, ganhe uma dinâmica, um desejo de agir em direção àquilo que está sendo propagado. Foi C.S. Lewis quem disse num livro que é endereçado conselhos ao diabinho, do diabão endereçado ao seu sobrinho. Naquele livro, a C.S. Lewis com a sua maestria e com o seu modo peculiar de escrever, ele diz o seguinte, que o diabão numa conversa com o seu sobrinho, o diabinho, ele chega para ele e fala assim, olha, se a mensagem alcançar só o intelecto, você fique descansado, porque aquilo é uma informação que é dada, mas se alcançou só o intelecto, fique descansado porque isso não vai resultar em nada além disso. O diabão dá um segundo conselho, olha, se a mensagem alcançar apenas o intelecto e a emoção, a pessoa vai chorar, vai ficar emocionada, mas você fique descansado que você não perdeu o seu cliente, você não perdeu o seu cliente, mas se a mensagem alcançar o intelecto, se a mensagem alcançar as emoções e se a mensagem atingir a avolição, isto é, a vontade, aí você perdeu o seu cliente. A mensagem do evangelho, ela vem não só para informar, ela vem não só para fazer com que as emoções fiquem inflamadas, ela vem para fazer com que a vontade do homem adormecida seja despertada e este homem consiga, portanto, dar uma resposta àquilo que está sendo escutado. Yuri, se for possível, dê um pouquinho de retorno para mim aqui, filho. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, que nós percebemos, muito obrigado, Yuri, é que o povo compreendeu, meus amados irmãos, a mensagem. E ao compreender a mensagem nesta linguagem que o coração é ferroado, que o coração é catucado, que o coração é ferido, você vê, portanto, que estes homens, que essas pessoas que ali estão, conseguem compreender a gravidade da situação deles em relação àquilo que eles ouviram, em relação à mensagem que eles escutaram. E uma vez que eles entendem ou entenderam a mensagem, eles reagem. A vontade agora é despertada numa linguagem que eles fazem uma pergunta, que faremos, irmãos? Meus irmãos, se há uma coisa que nós, pregadores, gostaríamos de ouvir do público, seriam as perguntas depois. Não numa tentativa de nos encurralar, mas numa tentativa de compreender o que fazer diante de tudo que nós ouvimos. Como reagir, como aplicar, como viver a partir daquilo que nós escutamos. Porque se a mensagem for apenas informativa, como que numa espécie de argumentação para informar, ninguém será transformado, ninguém será levado a mudanças profundas que são produzidas pelo Evangelho a partir da atuação do Espírito de Deus. mas quando a vontade é tocada, transformações profundas podem ocorrer. Quando o público escuta a mensagem do Evangelho e sai ou volta para a sua casa pensando o que faremos, o que é preciso ser mudado, como reverter essa situação, em que ou em quem encontrar a solução para esta condição na qual me encontro, então é sinal. de que mudanças extraordinárias poderão acontecer. O coração foi compungido e por conta disso uma pergunta foi feita. Mas uma vez que isso acontece, nós vemos então a segunda lição que nós podemos extrair desse texto que é a culpa realçada. Você vai perceber que em todo o pacote da mensagem de Pedro, Pedro que vem tomando e que toma a priori a profecia de Joel, você vai perceber que Pedro traz um elemento que era muito conhecido da mentalidade judaica quando ele diz no versículo 20 o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande glorioso dia do Senhor. Você vai perceber que logo na introdução em que Pedro vai comprovar que o acontecimento ali presenciado tem a ver com a profecia de Joel ele vai trazer um elemento que tem a ver com o juízo de Deus. O dia o grande glorioso dia do Senhor nas escrituras do antigo testamento traz sempre essa ideia desse momento que o povo vai ter que se encontrar com Deus que o pecador vai ter que comparecer a presença de Deus que o pecador vai ter que olhar nos olhos de Deus e esse dia portanto será um dia horrendo mas Pedro na sua argumentação ele também visto que os seus ouvintes tem conhecimento do fato histórico da crucificação Pedro se dirige aos seus ouvintes dizendo que foram eles quem crucificaram o Senhor Jesus vós o mataste vós o crucificaste Pedro então mostra que o acontecimento horrendo que eles conheciam lá de Jerusalém tem a ver com a responsabilidade deles vocês participaram vocês entregaram o Messias vocês entregaram o descendente de Davi para ser crucificado numa cruz Pedro avança e dentro desse pacote da mensagem de Pedro Pedro traz o elemento que ressalta o Senhorio de Jesus e ao fazê-lo Pedro vai mostrar para os seus ouvintes que Cristo é muito mais do que um homem que Cristo é Senhor que Cristo é Divino que Ele é Deus como Deus Pai que Ele o Senhor sentou à direita do Senhor e Ele finaliza portanto evocando exatamente essa verdade que Deus ressuscitou a Cristo e fez de Cristo Senhor não que Ele é feito o Senhor a partir de então mas isso comprova tudo aquilo que as Escrituras vinham atestando acerca do Senhor Jesus essa verdade portanto meus irmãos faz com que o coração destes homens com que a culpa destes homens destes ouvintes fique realçada fique em alto relevo de sorte que na pergunta é como se eles estivessem gritando o que faremos irmãos porque eles percebem que o comparecer ou o comparecimento diante do Senhor daquele grande glorioso dia é inevitável que as culpas estão sobre os ombros deles que eles portanto terão que prestar contas de todos os seus atos isso portanto faz com que a mente seja clareado e eles percebam portanto que o fado pesado da culpa estava sobre os seus ombros eu quero te dizer nessa manhã sobre essa verdade que às vezes os consultórios dos terapeutas e na sociedade contemporânea querem amenizar a culpa meus irmãos não é uma invenção social a culpa não é uma invenção da sociedade todo ser humano criado a imagem de Deus e todos nós o somos nós temos desde cedo desde a terra idade a noção do certo e do errado nós temos a noção do que é justo e do que é injusto nós temos a noção ainda que as pessoas na sociedade contemporânea de de um outro nome mas essa verdade acerca da culpa é uma verdade presenciada é uma verdade experimentada as pessoas têm sentimento de culpa talvez você já experimentou talvez você veio aqui nessa manhã esteja experimentando o sentimento de culpa as pessoas carregam o fardo pesado da culpa e sobretudo quando elas quebram a santa lei de Deus isso paira sob os ombros dela e não tem uma outra solução senão a mensagem do evangelho para trazer alívio e mostrar como encontrar o alívio para tal sentimento de culpa e foi R.C. Sproul que diz o seguinte o homem culpado ainda que não se sinta culpado é culpado mesmo que as vozes na sociedade queiram dizer que você não precisa se preocupar que as pessoas não precisem se preocupar com a questão da culpa visto que isso é uma convencional ou um elemento convencionado pela sociedade você sabe que não tem como se livrar disso ainda mais quando a mensagem do evangelho vem para destacar e realçar essa verdade que nós diante de Deus somos culpados a mensagem que eles escutam faz com que isso então fique mais evidente dentro da experiência daqueles ouvintes e de tudo e da morte do salvador eles eram culpados eles eram culpados e o que dizer irmãos da culpa da sociedade contemporânea da culpa de cada um de nós os judeus eram culpados eles entendem isso eles perguntam eles fazem a pergunta que faremos irmãos por conta disso que agora eles compreendem de um modo mais profundo de um modo mais exaustivo porque a mensagem do evangelho ela tanto traz pode trazer alento mas nesse primeiro momento ela vem para mostrar a condição do homem diante de Deus porque só aquele homem que vê a sua condição diante de Deus como pecador correrá para o abrigo do salvador já dizia o hino do binário novo cântico quando eu vi sobre mim a espada da lei é quando tem essa compreensão da espada da lei em que o homem corre para Jesus para encontrar o alívio para a sua alma e talvez você na sua capacidade intelectual peculiar que você tem nessa manhã talvez elabore algumas objeções para este fato dizendo mas pastor eu não participei da crucificação do senhor Jesus eu não estava nas ruas de Jerusalém dizendo e clamando crucifica-o crucifica-o eu não participei daquele ato horrendo mas você é culpado por não amar o senhor como você devia amar você não ama o senhor nós não amamos o senhor de todo nosso entendimento com todas as nossas forças com todo nosso coração e isso por só violando este mandamento nos tornam culpados diante de Deus você é culpado nós somos culpados porque tantas vezes colocamos no nosso coração no lugar de Deus tantos outros ídolos tantas outras divindades que vem e que ocupam o lugar de Deus nós também somos culpados nós somos culpados por querer governar a nossa própria vida por querer assumir o controle da nossa existência e isso faz de nós culpados diante de Deus e o que fazer então eles eram culpados os homens dos nossos dias são culpados nós somos culpados o que fazer o que você fez o que você tem feito e talvez as pessoas que convivem com você não saibam não tem conhecimento mas você sabe em que caminhos você tem trilhado as coisas que você tem feito as coisas que você tem pensado e a santa lei de Deus mostra para você e mostra para nós nessa manhã que há culpas qual a solução arrependa te arrependa te e aqui que vem a orientação do apóstolo Pedro para os seus ouvintes uma vez que a culpa foi realçada os ouvintes querem saber o que fazer Pedro tem a resposta para que eles possam receber o perdão sabe porque meus irmãos porque a culpa precisa ou o culpado precisa de perdão mas as coisas não acontecerão e não serão realizadas de acordo com aquilo que nós pensamos com aquilo que nós pretendemos a apropriação do perdão a apropriação do antídoto do qual nós precisamos do remédio para curar a enfermidade assim como aqueles ouvintes necessitavam e tinha consciência disso só pode ser apropriada a partir de uma orientação bíblica de um acatamento de uma orientação que vem das escrituras pois só acolhendo a orientação da escritura nós seremos definitivamente curados a culpa será removida dos nossos ombros e o sentimento de culpa não ficará alojado em o nosso coração mas isso só poderá ser experimentado se nós acatarmos para aquilo que Deus ensina em sua palavra que faremos irmãos e a resposta do apóstolo Pedro é arrependei-vos arrependei-vos querem a solução existe a solução querem encontrar o alívio o alívio existe querem encontrar paz a paz pode ser dada mas existe uma coisa que vocês precisarão fazer é preciso que vocês se arrependam deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã meu amado irmão para nós para o nosso deleite mas para aprendermos também a anunciar o evangelho o perdão ele está condicionado ao arrependimento enquanto o arrependimento também seja obra da graça e o perdão seja uma dádiva da graça deixa eu te dizer uma coisa quando nós falamos sobre o amor de Deus preste atenção nisso quando nós falamos do amor de Deus esse amor é um amor incondicional isto é o amor de Deus para com você tem a ver com o próprio ser de Deus Deus escolheu amar-nos e ao escolher amar o pecador Deus não fez por conta de alguma virtude por conta de algum mérito de alguma coisa existente ou presente em nós isso é um elemento isso é um fato isso é uma verdade bíblica Deus nos ama porque escolheu amar-nos mas o perdão de Deus preste atenção nisso o amor de Deus não está condicionado a nós mas o perdão de Deus está condicionado ao arrependimento não existe perdão sem que haja verdadeiro arrependimento sem que haja no coração de um pecador uma demonstração palpável e concreta diante daquele que tudo vê e tudo sabe arrependimento os ouvintes precisavam de perdão nós precisamos de perdão nossa geração precisa de perdão mas para que o perdão seja recebido de Deus é preciso se arrepender diante de Deus o perdão está condicionado Deus tem perdão para dar Deus pode perdoar Deus pode trazer alívio para uma alma culpada Deus pode inundar o coração de um pecador de paz mas para que isso aconteça é necessário arrependimento e talvez meus amados irmãos e irmãs seja por isso que nós temos tido uma igreja tão secularizada e tão mundana nos nossos dias por conta da escassez da reivindicação do evangelho ou daquilo que o evangelho reivindica dos seres humanos que é necessário arrepender há muita gente que tem o nome no rol de membro da igreja há muita gente que frequenta os cultos mas quando você pergunta sobre arrependimento elas não passaram pelo arrependimento elas não experimentaram o arrependimento e elas pensam que isso é uma coisa amena que isso é uma coisa secundária que isso é uma coisa um elemento que faz parte da linguagem religiosa não isso é necessário quando um povo não passou pelo arrependimento terminantemente nós vamos encontrar nas suas práticas na sua vida uma espécie de mundanismo de secularismo de gente que frequenta os templos mas que vivem como se Deus não existisse e uma igreja e um povo que não experimentou arrependimento que não se arrependeu dos seus pecados que não fez rupturas com o seu passado é um povo que não tem como cumprir a missão para a qual ele foi chamado até porque esse povo não é um povo salvo é por isso que na linguagem dos apóstolos essa reivindicação do evangelho que é necessário que os pecadores se arrependam é algo imperativo o arrependimento é uma necessidade irrevocável eu cito aqui o nosso símbolo de fé a confissão de Westminster sobre o arrependimento abre aspas ele o arrependimento é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão de Deus uma cantora famosa brasileira certa feita apareceu na televisão dando a entrevista que agora ela era do mundo gospel era cristã e alguém perguntou sobre as práticas dela do passado envolvendo pornografia e tantas outras coisas e ela disse não me arrependo desse passado não me arrependo do que fiz talvez por conta desse mercado gospel que é lucrativo e talvez de uma postura que é necessário assumir uma postura radical de rompimento com este mundo então essa pessoa vem se chega para um contexto religioso gospel onde sente arrepios onde as emoções se afloram mas como que na linguagem do personagem de C.S. Lewis a vontade não é mudada não é alterada e quando não é alterada não há arrependimento e se não há arrependimento essa pessoa continua perdida o arrependimento é tão importante e ele é tão precioso nessa linguagem bíblica que se você passar uma página da sua bíblia aí no capítulo 3 no versículo de número 19 Pedro vai dizer o seguinte para os seus ouvintes num segundo momento de um sermão evangelístico ele diz o seguinte arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados quando há arrependimento a dívida que o pecador tinha diante de Deus é cancelada numa outra versão ela é apagada sabe meus irmãos este texto do capítulo 3 do versículo 19 na minha caminhada nos meus momentos e picos de dúvidas sobre a salvação no início da caminhada foi este versículo que trouxe paz para o meu coração uma vez que eu tinha já experimentado arrependimento uma vez que eu já tinha fé no meu amado salvador Jesus Cristo mas foi a compreensão que uma vez arrependido que uma vez convertido minha dívida foi cancelada que trouxe paz de uma vez por todas eu compreendi que eu tinha sido aceito por Deus a linguagem sobre arrependimento em atos dos apóstolos ela é tão importante que eu convido você a ir para o capítulo de número 19 embora o conceito arrependimento não apareça lá mas nós vemos os efeitos os frutos do arrependimento que vem para realçar essa verdade gloriosa apostólica mas para que na sua dinâmica evangelística na nossa vida cristã nós percebamos quão importante é isso capítulo 19 versículo 18 diz assim muitos muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reunindo seus livros os queimaram diante de todos calculados os seus preços achou-se que montavam a 50 mil denários assim a palavra do senhor crescia e prevalecia poderosamente meus irmãos o arrependimento não é uma coisa que fica no campo abstrato da mente da razão ele precisa ganhar contornos concretos e que isso seja percebido de uma mudança drástica do que era antes e do que será a partir de agora mesmo que isso implique em perdas talvez perdas relacionais talvez perdas materiais como é o caso de atos capítulo 19 mas o seu resultado o resultado do perdão é extraordinário eu volto a citar a confissão de fé de Westminster porque ela traz uma colaboração tão preciosa que os nossos irmãos na abadia de Westminster disseram sobre o perdão como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente magnífico assim o pecado por mais menor que seja dentro dessa nossa qualificação às vezes de colocar esse é pequeno esse é grande qualquer tipo de tamanho de pecado porque pecado não tem peso pecado não tem cor pecado é pecado nós podemos até classificar como pequenos ele vai trazer condenação mas da mesma forma não existe pecado tão grande que possa levar a pessoa a condenação se ela verdadeiramente se arrependeu diante de Deus é portanto diante desta argumentação que Pedro então traz e apresenta a eles uma orientação sólida que se eles se apropriarem se eles se eles acolherem arrependei-vos em acontecendo isso os pecados serão redimidos a situação diante de Deus será revertida terminantemente e aí Pedro avança nessa orientação e oferece mais um elemento que está atrelado a este elemento do arrependimento que vem como um sinal público para testar que houve verdadeiramente arrependimento e Pedro então enfatiza aqui a questão do batismo e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e em consequência disso recebereis o dom do Espírito Santo o batismo aqui nesse contexto ele seria como que uma uma pública ou um testemunho público de uma evidência de que o arrependimento havia acontecido seria um sinal um sinal verdadeiro da aceitação de tudo aquilo que foi escutado porque pense comigo estes homens foram acusados eles foram acusados pela pregação de Pedro de terem matado Cristo de terem crucificado o Senhor Jesus e Pedro termina dizendo que ele é Senhor se eles evidenciassem dissessem nós estamos arrependidos Pedro está colocando como condição do arrependimento dentro de um contexto público religioso que eles para evidenciarem o testemunho disso eles teriam que aceitar o batismo não é o batismo da mesma do mesmo caráter de João Batista é um batismo agora que foi foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus conquanto apareça apenas aqui o elemento do nome de Jesus Cristo é um batismo trinitário é um batismo que eles teriam que se curvar e aceitar o senhorio era como se eles dissessem irmãos que eles a partir de então aceitariam ou estavam aceitando o senhorio de Jesus reconhecendo tudo aquilo que eles fizeram não era apenas uma questão de falar estamos arrependidos verbalmente o batismo seria como que uma credencial um carimbo de que o arrependimento tinha acontecido verdadeiramente portanto meus amados irmãos uma marca de que alguém recebeu o evangelho de que alguém foi arrependido ou se arrependeu de que alguém crê no senhor Jesus é o segundo passo é a segunda etapa o desejo de receber o sacramento do batismo como que demonstrando e testemunhando publicamente que a partir de então ela é do senhor Jesus uma pessoa que está dentro da igreja que fala não já tenho o senhor Jesus no meu coração eu já tomei a minha decisão mas não é dirigente não deseja ser recebido no corpo de Cristo pelo batismo é sinal de que não houve ainda compreensão destes fatos eu quero lhe encorajar nessa manhã se por ventura você esteja frequentando esta igreja já por algum tempo se por ventura você tem falado tenha certeza de que Cristo é senhor de sua vida eu quero lhe encorajar a avançar para receber o batismo cristão para ser integrado no corpo de Cristo de modo oficial e legítimo prescrito como a escritura ensina eu quero recomendar você a ir para a classe de doutrinas básicas nessa manhã se você não quer ir por hora me procure procure um dos nossos presbíteros que nós vamos encarregar alguém de sentar-se com você de dar instruções preciosas para você para você ver como que isso processa e como que isso é importante nesse contexto e acontecendo isso Pedro vai dizer duas coisas acontecem não é aqui não está sendo advogado a regeneração batismal não é isso que Pedro está pedindo não é isso que Pedro está exigindo não é isso que Pedro está ensinando Pedro está ensinando mostrando o seguinte que o batismo é uma uma testação de algo que já aconteceu no coração daquele que se arrepende de crer no senhor Jesus e Pedro vai dizer portanto vai acontecer duas coisas primeiro a benção do perdão remissão dos pecados segundo assim o que Pedro está dizendo é o seguinte assim como esse grupo que vocês estão presenciando essas manifestações do Espírito Santo vocês receberão também o mesmo Espírito como doação de Deus como como Cristo batizou este 120 Cristo também batizará vocês não com essas mesmas evidências mas como doação do mesmo Espírito vocês receberão também o mesmo Espírito eu preciso avançar para terminar nessa manhã eu queria destacar algumas coisas aqui para nós nessa manhã em primeiro lugar preste atenção nisso não é cristã uma mensagem desprovida da reivindicação do Evangelho eu vou repetir isso para você não é cristã uma mensagem desprovida da reivindicação do Evangelho o Evangelho reivindica duas coisas do pecador é assim que o Senhor Jesus começou o seu ministério dizendo arrependei-vos e crede porque está próximo o reino dos céus se você estiver em algum lugar em alguma comunidade que se diz cristã mas as mensagens não traz esse elemento que confronta os pecadores que exige que os pecadores tomem uma decisão diante de Deus fuja porque provavelmente ali tem uma sinagoga de Satanás e não uma igreja cristã talvez talvez é uma linguagem dura talvez você diga isso é muito duro pastor mas não tem rodeios meus irmãos é isso aqui o nosso Senhor Jesus pregou sobre arrependimento os profetas pregaram sobre arrependimento os apóstolos pregaram sobre o arrependimento porque que a igreja cristã contemporânea no século 21 iria mudar a sua dinâmica na pregação é necessário arrependimento algumas coisas que você precisa responder para você mesmo nessa manhã você se considera um cristão se sim por que que você se considera um cristão você se considera um cristão porque você pratica o bem na sociedade seria isso um elemento determinante não mas eu faço o bem eu pratico boas obras eu sou boa gente você se considera um cristão porque você nasceu numa família cristã ah eu nasci numa família cristã meus pais eram cristãos meus avós eram cristãos eu me considero cristão por isso porque nasci numa família cristã você se considera cristão porque você foi batizado na infância filhos eu quero dizer para você aqui nessa manhã filho de crente você se considera cristão apenas porque você recebeu o batismo na infância ou porque você recebeu o batismo na idade adulta é apenas isso que você pensa que comprova que você é cristão você é cristão porque está arrolado no hall de membro dessa igreja você pensa que você é cristão por conta disso porque um dia você foi na sala onde o conselho estava reunido preencheu uma ficha dando seus dados se dizendo se comprometendo e participando das reuniões da igreja você pensa que você é cristão por isso você pensa que você é cristão porque nasceu num país de tradição cristã seja ela católica ou protestante você pensa que é cristão por isso se você pensa assim você está ainda perdido porque um cristão é alguém que foi chamado por Deus por meio da pregação do evangelho Pedro quando ele avança falando da promessa de que a promessa era para aqueles cristãos para outros para sua descendência para aqueles que ainda estavam longe Pedro novamente evoca a profecia de Joel do capítulo 2 quando ele termina com o verbo chamar para quantos o Senhor nosso Deus chamar só é cristão aquele que foi chamado pela mensagem do evangelho foi regenerado pelo Espírito Santo e uma vez regenerado pelo Espírito Santo se arrependeu e creu em Jesus se você não tem essas verdades se essas verdades não fazem parte da sua vida você ainda não é cristão e muito provavelmente dentro da coletividade você ainda está perdido mas pode acontecer salvação hoje você pode ser salvo hoje de sorte que alguém para se considerar cristão a luz da palavra de Deus ela precisa se arrepender e crer no Senhor Jesus esta é a mensagem que a igreja tem para levar ao mundo essa é a mensagem para mim para você nessa manhã e agora o que fazer arrependa-se seja batizado e experimente a doçura do perdão de Deus e a presença do Espírito Santo de Deus bendito Deus e Pai nós te adoramos nessa manhã nós não conhecemos uns aos outros o que vai no coração um do outro mas tu conheces e eu quero te pedir nessa manhã que tu salves os nossos filhos que tu alcances ó Deus a nossa casa que tu geres no coração dos irmãos das pessoas que aqui estão nessa manhã arrependimento que tu os habilites ó Deus a confiar em Jesus e no que Jesus fez na cruz e que isto ó Deus posto possa fazer com que esta igreja seja uma igreja missionária uma igreja evangelística uma igreja que não só negue o evangelho ao pecador mas uma igreja também ousada que tenha coragem de olhar nos olhos e de dizer que é necessário se arrepender para que haja remissão de pecados é a nossa oração em o nome do Senhor Jesus amém convido a igreja